Quero Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Quero Sua alegria escandalosa Vitoriosa por não ter Vergonha de aprender como se gosta Quero toda a sua pouca castidade Quero toda a sua louca liberdade Quero toda essa vontade de passar dos seus limites E ir além E ir além Quero Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa 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 Quero 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 Toda essa vontade de passar dos seus limites Ir além, ir além E quero a sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa